Pimenta, foguinho, fogão Pimenta, foguinho, foguinho, foguinho Pimenta, foguinho, foguinho, foguinho Pimenta, foguinho, foguinho, foguinho Pimenta, foguinho, 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 foguinho Pimenta, foguinho, 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 foguinho Pimenta, foguinho, foguinho Pimenta, foguinho Relaxa, eu to aqui pra dar aula mesmo. Mano, que barulho é esse? É a arma? Ah, o Aruan explota? O que? O Aruan reclama que a gente mata ele. Não, não, não. Só que ele quer matar todo mundo, entendeu? Ele quer ter o zika do bairro. Aí depois quando a gente mata ele reclama. Fica chorando. Mano, vocês tão roubando, velho. Eu fui atirar. Eu fui atirar. Tirei indo do Erdin. Ai, Jesus. Já toma, né, Aruan, seu escroto. Um parkour legal, hein? É, mano. Tem problema. Parkour legal. Não mostrei, hein? Acho que ia atirar de mim, vocês tá ligado? Que da hora, tem um negócio que taca facas, ó. Para! Que da hora. Mano, depois, ó, você não reclama. Eu fui tentar fazer parte do mundo. Que da mãe. Tá, vocês tão vendo, né? Fui tentar fazer parte do mundo. Agora você vai ser o quê? Agora você vai ser um agente o quê? Babaca, que isso aí você é bom. Ô, caramba! Ei! Gente, agora eu parei pra pensar uma coisa quando eu falei que o Edu ia ser um agente assassino. Parou? Ah! Eu caí. Edu, não, sério, para pra pensar comigo. Um agente assassino. Eu imaginei um cara, tipo, de terno, gravata, com o sino na mão e assando ele. Ah! Meu Deus do céu! Ai, meu Deus, que engraçado. Imagina, Edu. Como é que é? Eu não buguei. Eu buguei. Eu disse que o horário crítico eu ia apertar o botão vermelho. Mas esse explodiu! É um agente suicida, mano! Eu perdi o botão vermelho, moleque! Moleque! Ei, dá hora do botão vermelho. Ai, filho da mãe! Não, 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 não! Morre aí pro Creeper, vai! 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 Oi, Edu! Oi, Edu! Ah! Morra, vai! Ah, ô! Relaxa, tem liquidez que eu tô subindo! Erwan, mas você tá querendo me zoar? Você quer me zoar mesmo, tio? Eu vou começar a atirar aqui, ó! Tô vendo. Toma aí, ô! Ah, ele tá com o arquinho do capeta! Toma aí, ô! Han, vem falar mais bosta, seu cocô de lixo! Alguém falou Han? Cocô de lixo! Uhum! E você também aí, ô! Ah, mano! Ô! É muito azar! Que raiva pra esse cara! Então chora mais! Chora pra mim, vai! Nossa senhora! Eu sou um gênio! Ah, mano! Que escroto! Esse moleque! Eu não acertei você, não, ô! Trouxa! Ai! Que cara chato! Sério! Você que veio, Trouxiane! Trouxiane! Ah, eu tô aqui! Não! Não vou falar nada! Não, mano! Qual é, véi? Oi, Edu! Sai aí do meu negócio, véi! Na moral! Eu não te ataquei não, ô Trouxiane! Você tava mirando em mim, ô! Escroto! Mirar não significa que você vai matar! Mano, ô! Tô falando que ele tá bugado desde o começo do jogo! Que ele tá com game mods e você não tá acreditando! Eu tô perdendo vida, juro pra você! Ah, perdendo vida o caramba! Olha! O Waf tá roubando! Olha o outro ali também, ô! Eu não tô borrando! Você para com isso, Edu! Nunca mais fale que eu tô roubando você, tá, mocinha? Véi! Ai, que escroto! Ninguém deixa eu sair! Você veio falar que eu tô borrando? O Waf tá roubando, ô! Eu não tô roubando! Edu, me ajuda aqui, Edu! Não! Caraca, Edu! Não sei por que você vai falar que não acontece isso! O quê? Eu, tipo, consegui quatro poções de força ali na sua vez! Ah, mas sabe por quê? Nossa, que raiva desse zumbi! Por quê? Vocês são trouxas, Yanni! Eu tô subindo! Eu acho bom vocês se ferrar, Yanni! Tudo sim, tudo bem! Ai, eu sou retardado não, peraí! Não, não tirou não, não tirou não! Você tirou não, não tirou não! Filho da mãe! Ah, ô! Vocês são tudo retardado, na moral! Não, relaxa, relaxa! Que a gente pode fazer uma coisa muito bem rolada! Um agente bom para cachorro! O quê? Tem um filme disso! Não! Ah, o Arthur é trouxinha, ele fez uma ponte! Trouxinha, hein? Ele não fez ponte, ué! Edu, eu tô te esperando, tá? Tô te esperando! Boa, Dudu! Boa! Só matei o Aruana, hein? Ah, velho! Oh! Moleque escroto do caramba! Ah, velho! Explodiu minhas... Como assim? Tinha um monte de planta escrota! Oi, Edu! Tchau, Edu! Você não fez isso! Beleza! Beleza! O que ele fez? Sai, Guerno! Sai de mim! O Arthur não morre! O Arthur tá imortal! Oh, oh! Dá uma borra kill! Dá uma borra kill! Dá uma borra kill! Eu dei, aprontei agora! O Arthur tá bugado, mano! Mano, é o bug desbug, eu não sei, é o capeta! Ah, é, é, é! Cê tá com o capeta no corpo! Cê tá com o capeta no corpo! Cê tá com o capeta! Cê tá com o capeta! Que isso, mano? Cê tá pegando agora, Edu! Cê tá pegando! Cê tá falando da sua namorada, isso mesmo? Hum... Minha Nossa Senhora! Cê tá com o braço! Ah, velho! Eu tô pegando a sua! Ah! Ah, eu vou... Eu vou ter que dar tira! Que isso? Não, nem mim não! Não! Eu só falo do namorado do Arthur, porque o Arthur fica me matando os outros! Vai! O Arthur, eu vou falar, eu vou falar o verdadeiro nome dela! Capeta! Vou falar o nome dela! Tá na mira! Tá na mira! Pô, se me atirar, eu falo o verdadeiro nome dela! Eu vou atirar! Essa é minha vibe! Não fala que o nome dela é José, pelo amor de Deus! É, né? Ô, por que você até me atira, eu não tinha tiro! Ele ficou com medo de eu atirar ali, porque eu queria falar o nome da sua namorada! Ô, não fala não que é José, não! Não, 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 não! Eu não vou falar que é José, eu vou falar o verdadeiro mesmo! Não, 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 não! Posso falar o verdadeiro nome da namorada dele, Arthur? Fale! Um apelido interno da namorada dele? Qual que é? Tuiiii! Eu escutei! Que merda é isso? É um Chibon Rick? O apelido da baby? Opa! Minha mãe! Galerinha, o apelido interno da namorada do rafir é baby! Por que? Galerinha, se eu sabia que tu não vai mais ganhar de câmera O que é isso! Ai, meu Deus. Abriu. Oi. Você tá competitivo agora comigo? É isso mesmo que eu entendi? Não, eu tô competitivo não. Tua time, por favor. Tua time? Ah, lá vão ter. Quer time, então? Lógico que eu quero. Aí, olha aí, ó. Olha aí. Desculpa, mas... Vai ficar dano em mim. Relaxa, já cheguei. Já o quê? Eu quero que ela também. Baby, por favor, pare comigo. Baby, baby. Ai! Quem que é que tá fazendo esse barulho? Adolfi. Hã? Adolfi. Ah, mas desde quando ela tá aqui em Londrina que eu não tô sabendo? Sim, eu tô sabendo. Eu tava querendo ver ela porque você não falou antes. Hummm. Eu tinha que ter falado isso pra você, né? E agora? Ah, velho, eu não consigo subir. Aí. Boa, filho. Ah, por que você não para de jogar escadona e vai dar atenção pra tua mulher? Quem acha? Por que você não para de jogar escadona e vai dar atenção pra ela? Porque eu gosto de brincar de escadona. Ahn... Com a tua mulher você não gosta de brincar não, né? Com a tua mulher você gosta de fazer o quê? Porque a gente brinca de escadona também. Ah! Entendi esse teu time, seu filho da mãe. O time é até o final. Já estamos no final. Entendi. Edu morreu. Foi você, Afri? Hã? Foi a Baby. Foi a Baby que derrubou Edu. Parei, parei. Eu tô até vendo o título do Edu. Eu tô chegando, tô chegando. Conhece o botãozinho aqui, ó? É o botãozinho do capeta. Você se matou? Só que não funcionou, hein, querido. Pera aí. Sai, Afri! Não morre. Ô, a minha espada é afiada. Eu tô falando? Você não me bateu. Se não bater, não morre mesmo, né? É. Não pegou fogo não, né? Eu tô falando que ele tá bugado? Eu peguei fogo quase dar um ano. Eu acho que ele tá bugado. A namorada dele tá aí. Pera aí. Tô subindo aqui com câmera lenta aqui, Aroã. Daquele jeito a gente vai conseguir ganhar esse negócio aqui. Usentemente. Usentemente. Eu, Afri, nunca vai ganhar esse treco. Nunca. Porque a gente não vai deixar. A gente não vai... Demorou. Jesus Maria José. Tem um Wither aqui. O que que eu vou fazer? Obrigado. Que que é isso? Mano. Não! Não, 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 não! Água! Água! Quebra! 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 Vai, Falciane. Nunca vou matar ele. Mano, esse desgraçado não morre! É o quê, maninho? Eu tô colocando aqui muito item boladão pra não morrer nunca mais. É o quê? Ô, sua Falciane, o que que você tá fazendo aqui? Eu consegui um poder matar! Ah, Edu! Ela vai matar você! Edu! Não! Ah, desgraçado! Morre! Nunca! Filho de uma figa! Hum! Risa! É o quê? É o quê, mano? Ferrou! Agora sim ferrou, queridão. O Af tá perto. O Af tá perto da Vitória. Nada a ver, Vitória tá em Aracaju. O Af está perto. Estou chegando. Que Vitória, Aracaju que você tá falando? Sua irmã? É. O nome do irmão do Af é Vitória, gente. Você não tá entendendo. Tá uma piadinha dele que ninguém entendeu. Mas eu explico isso aqui. Não, não! Não, 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 não! Ô, você é retardado? Quem que tá batendo em mim? Trouxa! Foi eu! Oi, Edu! Tchau, Edu! Nunca! Nunca! Eu irei ganhar! Eu fiz uma flecha mil. Você não vai ganhar! Cadê você, Cris? Filho da mãe. Filho da mãe. Edu, eu vou te matar com uma picareta, tá? Vai mesmo? Vou mesmo. Ele colocou o Tusk. Vai lá, mata a picareta. Que isso, velho? Uma cesta com de um pio! Ah, desgraçado! Não! Eu falei que eles não vão ganhar isso nunca! Pô, Deus! Eu ia falar da namorada dele. Não pode falar não. Por quê? Ele vai ganhar? Ele tá encapetado? Ele vai! Ele vai! Ih, fedeu! Ele vai ganhar! Seja a última coisa que eu faça no mundo. Quê? É? Meu Deus! Ela tá dando até a vida pra ela. Meu Deus do céu! Olha lá, larou! Dá uma flechada! Dá uma flecha! Eu não tenho flecha! Dá uma flecha! Não tem também. Pupupu! Purupupu! Hehehe! Pelo que ele não sabe. Ah, mano! Esse negócio tá bugado! Galera, eu ganhei! É! Só que quando você ganhar, você vai lá pegar e toca do que bloco que tá lá atrás, viu? É, desculpa, né? Desculpa, né? Desculpa, né? Não pode falar depois! Não, não, não. O Aron tinha colocado antes. Falou depois, mas colocou antes. Mas não pode falar depois. Pode? Pera aí, pera aí! Pera aí! Saque, descadona. Saque da forma, leon! Desculpa! É o que tá disponível? Vida à mãe! Ele tá fazendo jogo ainda, então! Mais um block block pra ele. Opa! Ele não foi lá atrás. Ele não foi lá atrás. Ele me matou, Edu! Ele tá de Game Mode? Tá, 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 roubou já. Legal, né, legal. O que você tem que dizer sobre esse roubo? Hã? Não, seu roubo. Eu não quero roubar, não. Eu roubou, Tia, ela quebrou com essas casas, você não quebrou. Eu vou roubar. Eu quebrei, eu acabei de quebrar. Ah, quebrou aí depois de falar do Game Watch, tá louco? Eu quebrei. Eu tô aqui ainda, Tio. Você tá voando, você me matou voando, seu escroto. Eu tô aqui. Você roubou ou roubou? Não, me quebrou. Tá desclassificado, só eu aroando. É o quê? Arregou, chá da mãe. Arregou? Tá só roubando aí, menino? Depois que você com a gente começou a falar, Tio namorou... Mano, dá mesmo, tem que dar até... Isso, sai do jogo. Vai lá namorar, vai. Ou tentar. Isso, isso, namora ela. Vai namorar com ele depois dele, tá? Isso mesmo. Isso mesmo, tem. Sai daqui. Ai, meu droga. O que é desistir? Escutou? Acabei falando assim, Celinho. Meu Deus do céu. Mas você vai ganhar o fim, é o fim pra você. O Affer desistiu, então, dessa forma. O quê? O Affer desistiu. Eu não desistei, você disse que eu tava eliminado, que eu roubei, ué. Claro, você desistiu. Você não roubou? Eu não desisti. O W. Não, o W é quando ele não chega na hora. É, realmente, ele não tá chegando na hora. Qual é desistir, Celinho? Na hora ele não tá chegando. O Aron, você fez questão de me matar mesmo, é sério? É isso daí? Vai lá, vai confiar nele, Cristiane. O Affer, você não fala assim comigo. Você roubou. Você não tem moral. Vocês que roubaram, vocês falaram depois que eu já tinha ganhado. Foi o Aron que roubou, não fui eu. Ah, então ele também tá eliminado. Você já ganhou. Ah, é sim. Nossa, que bom. Não, 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 não. Aonde que eu tô eliminado? O Aron, você roubou, você colocou aqui o bloco. Você roubou, você colocou depois de eu ter ganhado. Exatamente. Você colocou depois de eu ter ganhado. Não, eu coloquei antes dele ter ganhado. Ele colocou, ganhado. É, mas você suavizou depois. Cuida aí! Não vale, você roubou. Então, Aff, eu acho que você perdeu também. Então, é, tá. Eu posso ter perdido porque eu fiquei ali de mó e tal, mas ele suavizou depois. Então ele perdeu também. Ah, sim, porque claramente. Vai lá, vai lá, vai namorar, vai. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Você duvida? Duvido. Não, Edu, ele tá duvidando. Eu vou roubar a namorada dele agora. Ô, louco, como que você rouba a namorada dele? Eu também não sei. Eu vou roubar só a minha esportiva. Eu não queria, não. É, louco, vou roubar a namorada dele. Então, gente, você tá começando a ficar oferecível a frio? Oi? É, a psicológica está normal? Meu? Tá ótimo. Tá, ué. Então, falha a sua última frase para o Eurofélix. Não, 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 não. Peraí, 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 peraí. Você perdeu. Não, não perdi ainda não. Calma. Ah, mano. Não é de cantar música, não. É de perder mesmo. É de perder. Então é isso, gente. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, já sabe, deixa o like. E é nóis. Tchauzinho, professor. Tchauzinho, professor.